Partículas subatômicas O que são partículas subatômicas, Rose? Nós falamos das partículas que compõem o nosso átomo. Falamos das partículas que compõem a massa do átomo, que são os prótons e os neutros. E falamos da eletrosfera que fica ao redor dessa massa. Falamos dos elétrons. Então, quais são essas partículas? Prótons, elétrons e neutrons. Nós estamos estudando as partículas subatômicas. Falamos também que existem essas partículas, os átomos, os elementos químicos que estão lá na nossa tabela periódica. Eles estão todos no estado neutro. O que é isso, Rose? O que é estado neutro? Os elementos existem no estado neutro, onde o número de prótons é igual ao número de elétrons, que é igual ao seu número atômico. Então, o número atômico, a tabela periódica, ela é organizada na ordem crescente de número atômico. Ela começa no número 1 e termina no 118. Então, é a ordem crescente do número atômico. Aquele número inteiro é o número atômico. O número decimal que tem na nossa tabela periódica são os números de massa. Nós vamos ver isso mais aprofundadamente em tabela periódica. Beleza. Então, dentro da tabela periódica, existem todos os elementos no seu estado fundamental. Naquele estado onde não perdeu elétrons e não ganhou elétrons. Só recapitulando mais um pouquinho. Átomo só pode perder elétrons e só pode ganhar elétrons. Não se perde o número de prótons ou o número atômico e não se perde o número de massa e nem o número de nêutrons. Número atômico, número de prótons, que é a mesma coisa, número de massa e o número de nêutrons, sempre será o mesmo. O que vai mudar é o número de elétrons. Por quê, Rose? Porque nós temos o elemento no estado neutro, onde prótons é igual a elétrons. Temos todos os prótons, todos os números de elétrons, iguaizinhos ali. Mas temos os íons. Lembram lá dos íons? O íon positivo e o íon negativo. Então, nós temos o cátion e nós temos o ânion. Na química, tudo é diferente, né? Positivo significa que perdeu. Perdeu o quê? Perdeu elétrons. Negativo significa que ganhou. E ganhou o quê? Esse elemento, esse átomo ganhou o quê? Ganhou elétrons. Então, quando você vê um símbolo de um elemento químico e lá em cima dele tiver um sinalzinho de mais, um sinalzinho de menos, significa que ele é um íon. E quando esse elemento não tem sinal de mais e não tem sinal de menos, significa que ele está no estado neutro. E é isso que vocês têm que colocar na cabeça. Quando ele está no estado neutro, o número atômico, que é a mesma coisa do número de prótons. Quando eu falo número atômico, eu falo em número de prótons. O número de prótons é igual ao número de elétrons. Por exemplo, o elemento sódio, o NA. O símbolo dele é NA. Ele tem lá o número atômico 11. Então, quantos prótons ele tem? 11. Ele não tem sinal de mais e não tem sinal de menos em cima dele. Ele é neutro. Ele está no seu estado fundamental. Significa o quê? Qual é o número de prótons? 11. Qual é o número atômico? 11. Quantos elétrons ele tem? Se ele não tem carga negativa nem positiva, então significa que ele não perdeu e não ganhou. Ele está no estado fundamental dele. 11. O número de elétrons, o número de prótons e o número atômico será sempre o mesmo. Agora, por exemplo, o sódio. Está lá mais 1 em cima dele. Qual é o número atômico dele? 11. Mais 1. Significa que ele é um íon e ele perdeu. Perdeu o quê? Perdeu um elétron. Então, se no estado fundamental ele tinha 11 porque não tinha carga, agora ele tem mais 1. Significa que ele perdeu um elétron. Significa que aquele átomo no seu estado fundamental perdeu um elétron. Se ele tinha 11 e perdeu 1, quantos elétrons agora ele vai ter? 9. Então, qual vai ser o número atômico desse íon? 11. Qual é o número de prótons? 11. Qual é o número de elétrons? 9. Por quê? Porque agora ele perdeu 1. Está certo? Vamos supor agora que eu tenho um sódio, um Na, menos 1 lá em cima e o número atômico dele sempre vai ser 11. Nunca vai mudar. Menos 1. Significa que ele é um ânion. Ele não está no seu estado fundamental. Então, qual é o número atômico dele? 11. Qual é o número de prótons? 11. Porque nunca muda. O que vai mudar é o número de elétrons. Bem, se no estado fundamental ele tem 11 prótons, 11 elétrons e 11 de número atômico, e nesse elemento aqui ele é um íon negativo, ele é um ânion, significa que ele ganhou um elétron. Tinha que ter 11 no estado fundamental, mas ele ganhou um. Como ele ganhou um, então se tinha 11 e ganhou um, ficou com 12. Então, qual vai ser o número de prótons desse íon aqui, desse ânion? 11, porque nunca muda. Qual é o número atômico? 11 também. E qual vai ser o número de elétrons? 12. Porque ele ganhou um elétron. Ele tinha que ter 11 no estado fundamental dele. Só que ele ganhou um elétron. Então, essa é a analogia que vocês têm que sempre ver, para ter na cabeça e mente, para poder resolver essas atividades aí. E a nossa atividade começa aqui na nossa apostila, na página 213. E começa exatamente com essa questão. A atividade está na página 213 e 214. E começa exatamente nessa questão aqui, ó. Vem comigo. Atividade 1. Atividade 1 fala o seguinte, indique o número de prótons, nêutrons e elétrons, né? Próton, nêutrons e elétrons que existem respectivamente. Já falei para vocês que essa é uma palavra que determina muita coisa dentro de uma questão. Então, respectivamente, quer dizer, nesta ordem que ele falou. Quem vai ser o primeiro? Prótons. Quem é o segundo? O número de nêutrons. E quem é o terceiro? O elétrons. Ele quer os números nessa ordem. Então, quando fala respectivamente, nós temos que seguir a ordem do comando da questão. Eu sempre falo isso aqui e é sempre bom a gente relembrar. No átomo de mercúrio. Então, o átomo de mercúrio, ele trouxe para você aí. Vou escrever bem grandona aqui. O número de massa, que fica sempre em cima, representado pela letra A, né? E o número atômico, que fica embaixo. O número atômico é a mesma coisa de eu estar falando para você prótons. Então, aqui ficou o número atômico, que é igualzinho ao número de prótons. Eu estou falando. Quando eu falo número atômico, eu estou falando dos prótons. Está certo? Então, tem aí. 80 de número de massa, ou de número atômico, e 200 de número de massa. Vamos lá. Ele quer que a gente ache prótons, nêutrons e elétrons. Nessa ordem aí. Prótons nunca muda. Prótons é o número atômico. Qual é o número atômico deste elemento químico que se chama mercúrio? 80. Então, você vem aqui e coloca 80. Perfeito. Tranquilo aí? Então, agora, ele quer o número de nêutrons. Para achar o número de nêutrons, pessoal, eu vou ter que achar, eu vou ter que aplicar a formulazinha do número aí de massa. O que é o número de massa? O número de massa é igual à somatória dos prótons com os nêutrons. Só que eu quero achar os nêutrons. Então, eu vou usar a mesma fórmula. Qual vai ser a fórmula, Rose? Eu não quero um nêutro? Então, vai ser essa fórmula aqui, ó. O número de massa menos o número de prótons vai ser igual ao número de nêutrons. Então, eu vou somar massa, na verdade, né? Na verdade, subtrair. Massa menos prótons. Então, vai ser 200, que é o número de massa, menos o número de prótons. Eu falo prótons, mas é número atômico, tá? 80. Que vai ser igual a 120. Perfeito. 200 menos 80 é 120. Então, temos 120 nêutrons. E os elétrons? Tem carga aqui? Tem sinal de... Carga que eu falo é sinal de mais e sinal de menos. Tem sinal de mais? Não. Tem sinal de menos? Não. Então, significa que é um elemento no estado neutro. Se é um elemento no estado neutro, o número de prótons é igual ao número atômico, que vai ser igual ao número de elétrons. Isso daqui para elementos neutros. Sem cargas. Positiva ou negativa. Não tem carga. Não tem sinal de mais. Não tem sinal de menos. Então, é neutro. Então, quando um elemento é neutro, o número de prótons é igual ao número atômico, que é igual ao número de elétrons. Qual é o número de prótons? 80. Qual será o meu número de elétrons? 80. Por quê, Rose? Porque ele é neutro. Porque ele está no seu estado fundamental. Porque ele não tem carga. E isso daqui, galera, preste atenção. Abre aqui para mim, pimenta 3. É importante você entender. Ele não tem sinal de mais e não tem sinal de menos. Então, ele não é um íon. Se ele não é um íon, ele é um elemento no estado fundamental. Se ele está no seu estado fundamental, significa que ele é neutro. Significa que ele tem todos os seus números de prótons igual aos números de elétrons. Tá certo? E aí, a gente fez toda a movimentação aqui e vamos marcar a questão correta. Qual é a questão correta aqui? Vamos aqui. Volte aqui comigo. 80 é o número de prótons. 120 é o número de nêutrons. E 80 é o número de elétrons. Então, nessa ordem, a alternativa C é a correta. Né? Prótons, nêutrons e elétrons. Acertaram? Botar o certinho aí. Quem acertou, coloca um certozinho. Quem não acertou, coloca todas essas observações. Ele não é um íon. Não tem carga. Não tem sinal positivo. Não tem sinal negativo. Respectivamente, é nessa ordem que ele quer. Prótons, nêutrons e elétrons. Prótons, quando um elemento não tem carga, nem positiva, nem negativa, o que que acontece? Ele é neutro. E se ele é neutro, o número atômico é igual ao número de prótons, que vai ser igual ao número de elétrons. Certo? Beleza? E aí, vamos agora para a atividade número 2. Vem aqui comigo, que está lá na página 214. A nossa atividade número 2. E fala o seguinte. Um íon de certo elemento químico de número de massa 85. Apresenta 36 elétrons e carga mais um. Qual é o número atômico desse íon? Ó, ele está falando para você que é um íon. Pessoal, acompanhe na apostila. Se não estiver enxergando as letrinhas aqui, é porque eu tirei do jeito que estava na apostila, eu coloquei aqui. Tá certo? Então, a letra pode estar um pouquinho menor, mas aí tem a apostila aí de vocês, que vocês podem estar acompanhando a leitura. Ele falou íon. Então, íon significa que vai ter carga, ou positiva ou negativa. Então, vamos lá. Um íon de um certo elemento químico, ele não disse qual é o elemento químico, então a gente vai usar a letra X. Pode ser R, pode ser M, pode ser P. A letra que vocês quiserem, porque ele não determinou o elemento químico, é só representativo. Então, um íon de certo elemento químico, de número de massa 85. 85, então eu sei que ele tem número de massa 85, eu vou colocar 85 desse lado, porque ele disse que ele tem carga mais 1, e eu vou colocar a carga mais 1 desse lado de cá. Apresenta 36 elétrons. Então, esse íon, ele já tem 36 elétrons. Então, eu vou colocar aqui prótons, elétrons, que são as partículas subatômicas, e nêutrons. Só que aqui ele quer só o número atômico, então não precisa dos neutros, tá? Não precisa dos neutros aqui. Então, ele só quer o número atômico, que é a mesma coisa que o número de prótons. Número de prótons é igual ao número atômico, e aí a gente vai colocar aqui o valor deles. Beleza, então ele está falando que esse íon, ele tem massa 85 e tem 36 elétrons, e uma carga mais 1. Então, pensa comigo aqui, olha só, pensa comigo. Se ele é um íon, eu tenho esse elemento no estado fundamental, não tem? Esse elemento no estado fundamental? Tenho. Tenho ele tanto no estado fundamental, como eu posso ter ele um íon positivo, como eu posso ter ele um íon negativo. Todos os elementos químicos eu posso ter essa distribuição aí. Só que pensa comigo, se ele é um íon, e agora ele tem 36 elétrons, agora ele íon, ele tem 36 elétrons. Mais 1 significa o quê? Que ganhou ou perdeu elétrons? Que ganhou, né? Ou que perdeu, na verdade, desculpa. Ganhou é negativo. Que perdeu elétrons. Então, se ele tem agora, ele é um íon, se ele tem agora 36, porque ele perdeu um elétron, então quantos elétrons ele tinha se ele não fosse um íon? Ó, essa é a lógica. Se ele é um íon agora, mais 1, significa que ele perdeu um elétron. E agora, ele tem agora, esse íon tem 36 elétrons, então quantos elétrons ele teria se ele não fosse um íon? Se ele não tivesse perdido um elétron? Esse é simples, né? Então, vem comigo aqui. Olha só. Aqui, esse íon tem 36 elétrons. Que é isso que o problema está te falando, ó. Esse íon aqui. Se esse elemento não fosse um íon, quantos elétrons ele teria? Ele teria perdido um elétron? Não. Ele teria os 36 elétrons do íon, mais 1. Ele teria quantos elétrons? 37. E se ele é um elemento, né? Qual é o número atômico desse íon? Presta atenção. Aqui que é bem legal. É bem bacana. Todo elemento que está no estado neutro, o que a gente falou? Prótons é igual ao número atômico, que é igual ao número de elétrons. Não é isso? Não é isso que a gente falou? Foi isso. Neutro. Então, se ele no estado neutro teria 37 elétrons, quantos elétrons temos ele? Quantos prótons teríamos ele aqui no estado neutro? 37. Também. Prótons muda? Não. Não muda. O que muda é a quantidade de elétrons. Então, quantos prótons temos? Qual é o número atômico desse íon? 37. Então, qual é a letra correta? C. Então, veja, volte aqui de novo. Olha só. Vamos entender de novo isso daqui. Esse íon tem 36 elétrons. Significa que ele tem 36 porque perdeu um elétron. Mas se ele não tivesse perdido um elétron, ele seria o elemento no estado neutro. O elemento no estado neutro, o número de prótons é igual ao número atômico, que é igual ao número de elétrons. Aqui ele perdeu um elétron, então ele ficou com 36. Mas se ele não tivesse perdido um elétron, quantos elétrons ele teria quando ele era o elemento no estado fundamental? 37. Se ele é no estado neutro, o elétron é 37, então quantos prótons teríamos? 37. Qual era o número atômico? 37. Qual é a quantidade de elétrons? 37. Por quê? Porque ele está no estado fundamental, ele está no estado neutro, ele não tem carga. Então, voltando para o íon, que é o que ele quer, esse íon tem 36 elétrons porque perdeu um. Se ele perdeu um, ele tem 36, ele tinha 37, mas ele perdeu um, tem 36. Beleza. Se ele tem 36, eu vi aqui que quando ele não é um íon, eu teria quantos elétrons? Teria um 37. Então, o número atômico só pode ser qual? 37. 37, porque ele no estado fundamental, prótons é igual ao número atômico, que é igual ao número de elétrons. Um pouco confuso? Um pouquinho confuso, mas que a gente tem que fazer essa analogia. Tem que ter essa analogia, está certo? Se eu tenho um íon, eu tenho que pensar nesse elemento neutro. Se ele perdeu, quantos elétrons ele teria lá se ele fosse neutro? É essa analogia que você tem que fazer nessa questão aqui. Tá? Então, se ele é um íon e tem esse íon, 36 elétrons, é porque quando ele não é um íon, ele tinha 37, porque ele perdeu um. Rose, ficou um pouco confusa ainda essa questão. Explica melhor para a gente. Então, vamos lá, vem comigo aqui. Vamos supor, vou fazer essa questão aqui. Vamos supor que essa questão aqui fosse a seguinte, ó. Presta atenção. Vou apagar aqui, depois eu escrevo de novo aqui. Preciso, eu não trouxe a folhinha branca, mas eu preciso colocar aqui. Vamos supor aqui, ele perdeu um. Que esse íon, ó, aqui eu tenho esse elemento no estado fundamental, esse elemento vai perder mais 2 e eu tenho o mesmo elemento, menos 2. Mesmo elemento químico, eu tenho ele no estado neutro, eu tenho ele, é um cátion, que é perdeu, e eu tenho ele um ânion, que ganhou. O mesmo elemento químico, com o mesmo número de massa e vai ter o mesmo número atômico. Ele está falando que esse íon aqui, por exemplo, tem 36 elétrons. Vamos lá, vou usar o mesmo exemplo. Tem 36 elétrons. Só que aqui ele perdeu quantos? Ele perdeu 2 elétrons e com essa perda ele ficou com 36. Então, vamos pensar esse elemento fundamental, no estado fundamental. No estado fundamental, prótons é igual ao número atômico, que é igual ao número de elétrons. Então, aqui no estado fundamental, quantos elétrons ele teria? Aqui ele perdeu 2. Ele perdeu 2. Se ele perdeu 2, então eu vou somar 36 mais 2, que vai dar quanto? 36 mais 2, porque são esses dois que ele perdeu. Então, teria 38. Ele teria 38 elétrons. Tá? 38 elétrons. Vou apagar esse aqui, que é só bezo para explicar. Ele teria 38 elétrons se ele estivesse no estado fundamental. Mas ele quer saber do íon. Então, esse íon apresenta número de massa 85 e apresenta o número de elétrons 36. Significa que ele já perdeu 2. E por ele perder 2, ele ficou com 36. Se ele, no estado fundamental, ele teria quanto? 38. Então, qual seria o número de prótons aqui? 38. Qual seria o número atômico aqui? 38. 38. Ok. O número atômico e o número de prótons nunca muda. Sempre vai ser o mesmo. Então, qual seria o número atômico aqui? 38. Perfeito. Qual seria o número atômico aqui? 38 também, porque nunca muda. A única coisa que vai mudar é a quantidade de elétrons. Por quê? Porque perdeu 2 elétrons. Então, aqui teria prótons igual a 38, número atômico igual a 38, que é a mesma coisa, né? E quantos elétrons tem? 36. Por quê? Porque perdeu 2. Ele teria que ter quanto? 38. Mas perdeu 2, ficou com 36. E é isso que acontece nesse aqui. Nós temos o íon mais 1, aonde tem uma quantidade de elétrons 36. 36 significa que ele perdeu 1 e ficou com 36. Se ele perdeu 1 e ficou com 36, era só somar o número que estava aqui em cima. Elétrons vai ser igual a 36 mais 1. Então, quanto ele teria no seu estado fundamental? 37. Então, este elemento no estado fundamental teria 37 de número atômico. Quantos prótons teria? 37. Quantos seria o número atômico? 37. Porque é a mesma coisa que eu estou falando aqui. E quantos elétrons teria? 37. Porque aqui ele só tem 36 elétrons. Por quê, Rose? Porque ele perdeu 1. Se ele perdeu 1 e ficou com 36, é porque ele tinha 37. E se fosse um 2 aqui, então, com quantos elétrons ele ficaria? 34. Se fosse um 3, com quantos elétrons ele ficaria? Com 33. Ok? É assim que a gente tem que pensar esse elemento aqui. Eu vou até apagar isso daqui para não confundir vocês aí. mas é essa a lógica, tá certo? Quando a gente vê o número que está lá em cima e ele te dá a quantidade de elétrons, significa que aquele elétron já foi perdido. E se ele foi perdido e te deu a quantidade aqui, sobrou 36, mas ele perdeu quanto? 1. Então, é só somar o número de elétrons mais a carga que está lá em cima. Aí você vai ter a quantidade total de elétrons. Beleza? Tranquilo? Vamos passar para a de número 3 aí. Vem comigo aqui. Olha só. O átomo de um elemento químico possui 83 prótons, que é a mesma coisa que o número atômico, 83 elétrons e 126 neutros. Qual é, respectivamente, o número atômico e o número de massa desse elemento? Está falando que é um íon? Não. Então, esse elemento não tem carga, não tem sinal positivo e não tem sinal negativo. Se ele não tem carga, ele é o quê? Neutro. Ele está no seu estado fundamental. Ele tem todos os prótons que vai ser igual ao número de atômicos sempre e que vai ser a mesma coisa do número de elétrons. Então, vamos lá. Prótons, elétrons, neutro e número de massa. Que é o que ele pede ali, né? Quantos prótons tem esse elemento químico? 83. Prótons é igual ao número atômico. Então, tem 83 de número atômico. O número atômico é 83. 83. Quantos elétrons tem? 83. Está vendo? Ele tem a mesma quantidade de elétrons que é igual ao número de prótons. Então, significa que ele é neutro. A mesma quantidade de elétrons é a mesma quantidade de prótons. Beleza. Ele é neutro. Agora, ele quer saber o número de massa. Número de neutros? 126. Foi o que ele deu aqui. Ele quer saber o número de massa. Para saber o número de massa, eu vou somar prótons mais nêutrons. Então, o número de massa vai ser igual a 83. Que é igual a 83, né? 83 mais 126. Aí, pega a calculadorinha aí e faça as continhas, porque vai dar 209. Então, o número de massa desse elemento químico é 209. Perfeito? O número de prótons é o número atômico e o número de massa que é 209. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Lembre-se disso. O número de prótons é a mesma coisa do número atômico. Ok? Perfeito, né? Tranquilo. Essa daí é bem simples, bem fácil, bem tranquilo. A única coisa que você tem que entender é que ele não está te falando que é um íon. Se ele não é um íon, a quantidade de elétrons é a mesma quantidade de prótons. Você viu aqui no enunciado mesmo que eu te falo. 83, né? 83 elétrons e temos 83 prótons. Então, significa que ele é um elemento neutro. Ele tem todos os elétrons dele na sua camada aí de valência. Beleza. Vamos para a atividade número 4. Agora, essa aqui é um íon. Olha só. Eu tenho Na mais 23 é o número de massa e 11 é o número atômico. Na verdade, fica assim, ó. Na mais 23 de número de massa e 11 de número atômico. Lembra que eu falei o exemplo do Na? O íon, se é íon, significa que perde ou ganha o quê? Elétrons. Só pode perder e ganhar elétrons. Não se perde prótons, não se perde neutros, não se perde o número de massa. Só se perde elétrons e ganha elétrons. O íon contém quantos prótons, quantos elétrons e quantos neutrons. Então, vamos lá. Esse é o íon. Agora, eu vou pegar ele no estado fundamental. Sem carga. No estado fundamental. Quantos prótons, quantos elétrons e quantos neutros teria? Vamos pegar ele aqui primeiro no estado fundamental. Tem carga? Perdeu elétron? Não. Se não perdeu elétron, prótons é igual ao número atômico, que é igual ao número de elétrons. Quantos prótons temos? Prótons, número atômico sempre embaixo e número de massa sempre em cima. Tá? Então, vamos lá. Quantos prótons tem? 11. Quantos elétrons tem? 11. Não tem carga. Quantos neutros tem? Só pegar o número de massa e subtrair pelo número de prótons. que vai dar exatamente 12. 12 neutros. Perfeito. Número de prótons nunca muda, número de neutros nunca muda. Então, vamos lá para o íon. É o mesmo elemento químico, tem o mesmo número atômico, o mesmo símbolo, o mesmo número de massa. Só que é um íon. Significa que perdeu elétrons. Perdeu elétrons. E perdeu quantos elétrons? 1. Então, o meu elemento sódio tinha que ter 11 elétrons no estado fundamental. Só que ali ele se tornou um íon. Qual é o número de prótons? 11. O número de prótons nunca muda. Não se perde prótons, não se perde neutros, só se perde elétrons e ganha elétrons. Prótons, 11. Nêutrons, 23, né? Eu vou pegar 23 não, 12. Vou pegar o número de massa, a mesma coisa e subtrair pelo número de prótons, que vai ser igual a 12. Veja, 12, 12. Só que eu teria que ter 11 elétrons. Ele, no estado fundamental, ele tem que ter 11 elétrons. Só que no íon, lá em cima, ele perdeu um elétron. Então, se ele tinha que ter 11, perdeu 1, significa que ele vai ter 10, né? Ele perdeu um elétron. E para saber como ele perdeu esse elétron, é só a gente fazer ele no estado fundamental. Ele perdeu um elétron. Não precisa nem fazer, só você ter em mente. Bem, esse elemento, sem essa parte aqui, né? Aí bota a mãozinha aqui no sinal de mais, teria que ter 11 prótons, 11 elétrons, 11 de número atômico. porque o elemento no estado neutro sempre tem que ter o mesmo número de prótons, é a mesma coisa do número atômico, que é o mesmo número de elétrons. Então, se ele tinha que ter 11, ele é um íon, cátion, ele é um cátion, perdeu 1, quando não tem sinal nenhum, quando não tem número nenhum, só o sinal é 1. Beleza. Então, vai para 10. E aí ficou 10. Beleza? Tranquilo aí? É assim que a gente corrige essa questão, tá certo? A gente tem que pensar ele no sinal que tem no sinal nele, no estado neutro. Beleza? Então, vamos para o número 5 aí, rapidinho, que já está avançado o nosso sinal, o nosso horário. Então, vamos lá. O número de elétrons, vem aqui para o quadro. O número de elétrons do cátion, X mais 2. Então, significa que ele perdeu 2 elétrons de um elemento X. Então, a gente tem um elemento no estado neutro. Ele se tornou um íon, perdeu 2. É igual ao número de elétrons do átomo neutro de um gás nobre. Este átomo de gás nobre apresenta número atômico 10. Então, este átomo neutro, né? Ele apresenta número atômico 10. E o número de massa, 20. Este elemento no estado neutro apresenta número atômico 10. E o número de massa, 20. 20. E aí, ele fala o número atômico do elemento X em questão, que é este aqui, é qual? então, se este íon tem exatamente 10 elétrons, porque fala o número de elétrons do cátion de um elemento X é igual ao número de elétrons do átomo neutro do gás nobre. Então, este aqui é o gás nobre. Se ele é neutro, ele tem prótons, é igual ao número atômico, que é igual ao número de elétrons. Quantos elétrons eles têm? 10. Quantos prótons têm? 10. Quantos números atômicos têm? 10. O número atômico é 10. Então, este íon terá 10 também de elétrons. E ele quer o número atômico, então, do elemento químico. Bem, se ele tem 10 elétrons e ficou com 10 elétrons, este íon ficou com 10 elétrons. Então, se ele ficou com 10 elétrons porque ele perdeu 2, é só você pegar esse 2 e somar com esse 10 aqui. Então, qual seria a quantidade de elétrons desse íon aqui? 12. Desse íon, não, desse elemento no estado neutro? 12. E qual seria o número atômico? 12. Qual seria o número de próton? 12. E aí, a alternativa correta é a alternativa C. Está certo? Ele está falando que esse íon tem a quantidade de elétrons do elemento do gás nobre. No estado fundamental. Então, se ele está no estado fundamental, ele tem 10 de número atômico, ele tem 10 de número de próton, ele vai ter 10 de elétron. Então, o íon mais 2 tem 10 elétrons. Só que ele quer o número atômico do íon. Se ele tem 10 elétrons, significa que ele é um cátion mais 2, significa que ele perdeu 2 elétrons e ficou com 10 elétrons. Então, ele perdeu 2 elétrons e ficou com 2 elétrons. Então, significa que esses 10 com os 2 que foi embora, dá 12. Então, o átomo no estado fundamental teria 12 de prótons, 12 de número atômico e teria 12 elétrons se ele estivesse no estado fundamental. E o número atômico, então, do elemento do cátion é 10. Pessoal, faça todas as anotações possíveis que vocês puderem fazer aí. Próxima aula a gente vem treinando mais sobre isso, porque eu sei que isso é um pouquinho confuso, mas tem que ser treinado. Tá certo? Um beijo grande e até a próxima aula. e até a próxima aula.